Na verdade, foram 30 itens que incluem a chamada agenda do legado. O governador do estado não pode dizer que tem uma. Na verdade, são 30 que foram ali alocadas de todas as áreas. São prioridades importantes na área do sistema prisional, na área da saúde, na área da educação com o PIP, a Copa do Mundo é uma prioridade, evidentemente, com a sua realização, a atividade de investimentos. Então, nós colocamos um foco muito específico e modificamos também um pouco a metodologia do acordo de resultados para fazê-lo um pouco mais simples. Nós temos hoje, não só Minas Gerais e outros estados, e a própria União Federal, uma situação financeira que não é a mesma daquela de alguns anos atrás, uma situação de mais cautela. Adotamos medidas, inclusive, no meio do ano passado, para nos resguardarmos disso, com a redução dos cargos em comissão, com medidas de racionalização de custeio, que surtiram efeito. Então, nós temos esse quadro. Temos recursos expressivos que foram riundos às operações de crédito, que estão lastrando os nossos investimentos com obras em todos os setores. Falava que há pouco, por exemplo, numa área que é muito importante, que é a área da cultura, que nunca o governo do Estado investiu tanto em cultura como agora, são mais de 400 milhões de reais investidos na área da cultura. Então, nós estamos com investimentos em todos os segmentos. E são exatamente esses recursos apontados aqui pelo secretário da Fazenda e pela secretária do Planejamento, que estão permitindo que o Estado funcione bem e que, felizmente, nós tenhamos essas políticas públicas, como ela mostrou agora, com resultados tão expressivos em todas as áreas. Claro que todos nós gostaríamos de ter mais, isso é evidente, não é? Mas tivéssemos, certamente, teríamos condição de fazer ainda mais. Mas o que temos, o que está previsto, é muito suficiente para darmos condição e cumprimento e continuidade aos programas e projetos em andamento. Eu disse há pouco na reunião que, quando nós fazemos qualquer enquete de opinião pública, a saúde é sempre aquele tema que as pessoas mais preocupam, 50%, 60%, até 70%. Agora, eu acho que a política pública hoje, no Brasil, no Brasil, mais complexa é a segurança pública, porque os seus desdobramentos, eu disse várias vezes, porque os seus desdobramentos são mais difíceis, porque eles envolvem não só recursos financeiros, mas outros aspectos, inclusive, do ambiente de violência que nós temos hoje, uma cultura de violência no Brasil.